Olá, amigos do canal Músicas e Suas Histórias. Depois de uma parada obrigatória de uns 60 dias, nós estamos retornando aos nossos programas, levando para você muita música e muita história. E hoje, um programa em homenagem àquela que, infelizmente, há quatro meses, aproximadamente, nos deixou. Gal Costa. O seu nome é Maria das Graças Pena Burgos. Ela é conhecida como Gal Costa. Ela nasceu em Salvador, na Bahia, no ano de 1945. Ela foi uma cantora brasileira, certamente uma das mais bonitas e ousadas vozes da música popular brasileira. Aos 14 anos, ela ficou órfã de pai. Apesar de que relatos contam que a sua mãe passou a gestação ouvindo canções clássicas para que a filha nascesse com habilidades musicais, o seu primeiro contato com o mundo musical foi como balconista de uma loja de discos em Salvador, oportunidade que teve para conhecer a bossa nova de João Gilberto. Em 1963, com 18 anos de idade, ela conheceu Caetano Veloso. E em 1984, ela participou do show Nós, por exemplo, ao lado de Caetano, Gilberto Gil, Betânia e o Tom Zé, na inauguração do Teatro Vila Velha, em Salvador. Em 1965, muda-se para o Rio de Janeiro e lança o seu primeiro disco gravado ao lado de Caetano Veloso e de Gilberto Gil. No ano de 1968, que foi o ano que marcou o início do tropicalismo, Gal grava a música Baby, no LP Panis et Circense, de Caetano Veloso. Você precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Em 1969, Gal era conhecido como uma musa hippie. Lançou seu primeiro disco solo, Gal Costa, com músicas de sucesso como Divino Maravilhoso, É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Que pena. Ela já não gosta mais de mim. Por quê? Por quê? Mas eu gosto dela mesmo assim. Que maravilha também. Que pena. Que pena. E não identificado. Em 1971, carregando a bandeira do tropicalismo, pois o Gil e o Caetano estavam no exílio, a Gal lança o seu segundo disco solo, com as canções Chuva, Suor e Cerveja, Não se perca de mim, não se esqueça de mim, Não desapareça. Pérola Negra. Baby, te amo, nem sei se te amo. Oh, baby. Meados dos anos 70, a Gal se reaproxima da MPB e muda a sua postura vocal. Amenizando a agressividade e priorizando a voz límpida. Um retorno à referência de João Gilberto e grava a música de Roberto Carlos, Sua Estupidez. Meu bem, uh, 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 meu bem Sua incompreensão já é demais E a canção de Dorival Caymmi da abertura da novela Gabriela, Modinha para Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre é assim, Gabriela. Em 1979, Gal consolida-se como a intérprete da música popular brasileira e lança o seu disco chamado Gal Tropical, com canções de sucesso, por exemplo, Balancê, uma música que foi um sucesso na voz de Carmen Miranda em 1936. E também a canção Força Estranha. Por isso uma força me leva a cantar Em 1980, Gal lançou Aquarela do Brasil, reunindo músicas de Ari Barroso, entre elas Aquarela do Brasil, Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato em zoneiro, vou cantar-te nos meus versos No Tabuleiro da Baiana. Tabuleiro da Baiana, A partir dos anos 80, lançou dezenas de discos com diversos sucessos que marcaram gerações como Festa do Interior. Meu bem, meu mal, Você é meu caminho, meu vinho, meu vício, desde o início estava você. Açaí. Açaí, guardiã, zoom de besouro, um imã, branca é a peste da manhã. Um dia de domingo. Fá de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. E chuva de prata, a qual vamos comentar ainda nesse programa de hoje. Gal Costa manteve uma vida privada reservada. Teve alguns relacionamentos estáveis, mas nunca se casou oficialmente. Desde 1998, ela mantinha um relacionamento estável com Vilma Petrilo, que também cuidava da sua carreira. Como não conseguia engravidar, adotou uma criança chamada Gabriel. Apesar da carreira de sucesso e vários prêmios ao longo dos anos, Gal Costa faleceu no dia 9 de novembro de 2022 com apenas 77 anos de idade. Se recuperava de uma cirurgia da retirada de um módulo da fossa nasal direita. Mas a causa de sua morte realmente foi depois explicado através de um infarto. A canção Chuva de Prata é de Edil Wilson, irmão do Renato do grupo Blue Caps. Bem como de Ronaldo Bastos. Ela foi lançada em 1984, ano em que o povo perdia o medo de ir às ruas para reivindicar o fim da ditadura e pedir eleições diretas para presidente. Uma época em que a MPB via a explosão das jovens bandas de rock. Ano em que Gal se apoderou do gênero pop rock e ousou ao lançar o seu álbum Profana, um disco jovial com traço tropicalista que volta às origens roqueira da cantora. Essa canção é uma homenagem a Celi Campeilo e o seu grande sucesso chamado Banho de Lua. Pesquisando, identifiquei que existem várias interpretações para essa canção Chuva de Prata. Uma delas refere-se a um fetiche que nos últimos tempos deu o que falar nas redes sociais após Maurício de Souza homenagear a cantora com uma charge de Chuva de Prata. A web reagiu e fez meme do teor sexual do desenho. Bom, mas eu não gostaria de me aprofundar nessa interpretação. Muito antes de ser sucesso na voz de Gal, a expressão Chuva de Prata foi usada num tango de 1932 chamado Noite Cheia de Estrelas interpretado por Vicente Celestino Assim, ó Noite alta, céu risonho Aqui tudo é quase um sonho O luar cai sobre a mata Qual uma chuva de prata De raríssimo esplendor Na música Chuva de Prata a lua constantemente é referenciada e todos sabemos que o astro não possui a luz própria porém brilhante por conta do reflexo da luz solar. Se tem lua no céu Retiro o véu e faço ver sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Um beijo molhado de luz Vai sem medo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar Se esquece de mim Se esquece de mim Lembra da canção Lembra da canção O que eu digo O que eu digo Hemenageando essa voz Maravilhosa Esse modelo que nós tivemos De cantora Na música popular brasileira Gal Costa Valeu pessoal!